Vista Brasil, José Alberto Fuminho, quase nove minutos e as primeiras movimentações desta partida, Fuminho. Olha o que dá pra notar aí pelo lado do União, olha o perigo. Olha o time do União Barbarense, bateu a senzinha. Gol! É do União Barbarense, de novo a presença do Ardeiro. Sérvia recebeu a bola na entrada da grande área, na meia lua da grande área bateu, de perda à esquerda no canto direito do goleiro Diego. Abrindo pra cara aqui no José Maria de Campos Maia em Miração. De perda à direita ligou pro Felipe Lima, tentou o domínio, bola na direita na frente do goleiro, Walter. Pega, Walter. Olha a chance, a bola toca do gol, Caião. Gol! É do Miração. Aos 28 minutos, depois de uma bela defesa do goleiro Walter, a bola tocou, livre, ficou sobrado, sobrou ali, livre pro atacante Caião. De cabeça ele fuzilou no canto direito do goleiro do União Barbarense, empatando a partida aqui em Miração. Do União Barbarense, tem a cobrança de escanteio pela ponta esquerda, ganhotinha na bola. Placar de um a um, finalzinho do jogo aqui em Miração. Cruzou, testou ali, olha a chance do União Barbarense, a bola tocada, bateu na gol. Futebol, futebol, futebol. Gol! União Barbarense, na marca de 36 minutos de partida. União passa à frente do marcador, dois para o União Barbarense. Um para o time do Miração. Quando a explosão do gol acontece, a galera vibra de emoção e agora Diego. A torcida de Santa Bárbara do Oeste ligada no futebol do Brasil, torcendo e festejando. Dois para o União, um para o Miração. A torcida de Santa Bárbara do Oeste ligada no futebol do Brasil, torcendo e festejando.